Saiba o que os melhores jogadores de PES do Brasil fazem dentro das suas partidas. Venha aprendendo o meu treinamento de PES com a participação do já campeão mundial Gui Fera e do atual campeão brasileiro Alan Leal. O link para participar do treinamento está na descrição do vídeo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês aqui a minha formação do Real Madrid, que muitos de vocês aí já vinham pedindo há algum tempo. O Real Madrid, para quem não sabe, é o time que eu mais jogo aí dentro do PES 2020. Joguei a Liga Sul Cup com o Real Madrid, consegui chegar até as quartas de finais, fiz um excelente jogo, acabei sendo eliminado no último segundo do jogo. Quem não assistiu a partida, no final do vídeo eu deixo o link aí como sugestão para vocês assistirem. Então o Real é um time que eu consigo ter um domínio grande, digamos assim, na hora de montar o time aí e mandar a campo, beleza? Então se liguem só rapaziada, não esqueçam de deixar o like aí, tá? Já avisando, é muito importante para ajudar a divulgar esse vídeo aqui e eu continuar trazendo formações que talvez ajudem vocês a organizar os times de vocês para quem gosta de dicas como essa daqui, beleza? Então o like é muito importante, se inscreve no canal aí. Quem ainda não é inscrito, tudo isso aí faz muita diferença para a gente continuar o nosso trabalho aqui. Beleza rapaziada? Então se liguem só, tá? Plano de jogo aqui, qual é a formação? Essa aqui é a estrutura, a tática do meu time, né? A organização deles em campo aqui dos meus jogadores, é uma 4-3-3 praticamente aí que eu jogo. Essa aqui é a formação ideal, na minha opinião, são os melhores 11 aí, é o 11 ideal do Real Madrid, né? A organização dos caras aí que mais rende em game, na minha opinião, tá? E eu vou explicar para vocês algumas coisas legais aí que vocês podem estar alterando no time de vocês para essa formação aí talvez ficar mais a cara de vocês, tá? Essa aqui é a formação que eu gosto de usar, beleza? Então rapaziada, eu uso Courtois, Varane, Éder Militão, Mendy, Casemiro, Modric, Ramos Rodrigues, Jovic, Benzema e Hazard, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê que eu uso esses caras aqui, tá? Antes eu vou passar para vocês as instruções. Nas instruções ofensivas que eu uso com o Real Madrid. Contra-ataque, contra-ataque está muito forte no PES 2020. Eu me encontrei aí no estilo ofensivo contra-ataque, gosto de usar. Sou um cara que mantém a posse de bola, mas eu acho que os atacantes ficam mais agressivos na hora de infiltrar na defesa adversário, né? Achar o espaço, se projetar para receber a bola na frente e a gente dá aquela enfiada de bola ali, que nem está mostrando na animação aí para vocês, ó, aqui no cantinho da tela. Isso aqui, né, no meu estilo de jogo está funcionando bem, beleza? Provocador, eu uso passe curto, identidade aí dos meus times também, área de ataque eu uso centro, posicionamento, manter formação, alcance de apoio, 4 barrinhas com o Real Madrid. Em alguns momentos do jogo eu baixo para uma barrinha, quando eu não estou conseguindo encontrar muito espaço para tabelar e eu aproximo mais o time, tá? Instruções defensivas, galera, eu uso pressão na frente, geralmente o tempo inteiro eu uso pressão na frente, mas quando está ali num 2x1, sei lá, e eu preciso segurar mais o resultado, no segundo tempo eu coloco retranca, tá? Eu faço essa troca aí. Área de contenção eu uso meio campo, 100% das vezes, sempre uso meio campo. Pressão eu uso tradicional, em alguns momentos quando eu preciso buscar resultado eu uso agressiva e baixo para 3 barrinhas, ok? Mas geralmente eu uso tradicional. 4 barras de linha defensiva, às vezes eu uso agressiva e subo a barra também, nem sempre eu baixo a barra, tá? Depende muito da partida, aqui 4 barrinhas, né? Densidade eu uso no 10, às vezes eu uso no 8, tá? Mas geralmente eu uso no 10. Instruções avançadas, eu uso defensivo no lateral esquerdo, que é o Mendy. Eu gosto de usar mais o Mendy do que o Marcelo, mas aí é preferência, tá? Então eu uso o Mendy ali na esquerda como defensivo, uso defensivo no volante, que é o Casemiro. E no Militão eu não uso defensivo porque ele já é zagueiro, beleza? Eu uso pivô de contra-ataque aqui no Jovic para conservar a estamina dele, senão o jogador morre, né? Não uso no Benzema porque eu quero ele centralizado. Essas coisas aqui fazem diferença, tá? O Capitão eu uso no Sérgio Ramos porque isso ajuda a conservar a estamina do jogador, beleza? Ah, rapaziada, só avisando vocês aí que eu tô fazendo um sorteio lá no meu Instagram. O link tá aqui na descrição do vídeo. Vou sortear duas vagas no meu treinamento, então entrem lá. O sorteio vai ser agora em junho, vai ser ao vivo o sorteio, vão ser duas vagas, beleza? Se a gente chegar a mil curtidas lá na publicação, eu vou sortear três vagas no treinamento. Então, como eu disse, o sorteio vai ser ao vivo, vocês vão acompanhar lá em tempo real. Quanto mais pessoas vocês marcarem lá na publicação, mais chance você tem de ganhar, beleza? Então entrem lá e participem. O meu treinamento tem participação do Giffel e do Alan Leal e tem muita informação da hora lá pra quem quer jogar melhor, beleza? Continuando aqui então, cobrança de escanteio. Uso esquerda, Modric e direita, o Mendy. É importante configurar isso daqui, galera, porque eu já fiz um tutorial de cobrança de escanteio aqui e colocando os jogadores da perna certa pra bater do lado certo, isso daqui faz diferença pra bater rápido e surpreender o adversário. Então eu aconselho vocês a usarem, eu faço isso, tá? Jogadores que atacam, eu uso Sérgio Ramos, Varane e Benzema pra atacar. Quem não quiser usar o Benzema, rapaziada, vocês podem colocar o Casemiro ou o Militão, beleza? O Benzema faz uns golzinhos de cabeça, então eu deixo ele. Basicamente é isso daqui, a formação. Talvez eu tenha falado um pouco rápido, aí vocês assistem o vídeo com mais calma. Eu uso o Jovich no ataque, galera, por quê? Porque ele é um excelente finalizador, finaliza muito bem, ele tem uma certa velocidade também. Em game ele tem uma explosão mesmo, as notas dele não sendo tão boas aqui. Acreditem, em game ele rende muito, a finalização dele é fantástica, galera. Uso o Ramos Rodrigues aqui. De vez em quando eu faço essa troca, galera, coloco o Toni Kroos de meia de ligação, o Modric de meia de ligação aqui, ó, pro time não ficar tão ofensivo, mas ainda assim com uma boa chegada no ataque, tá? É uma opção que vocês podem usar aí também, beleza? É uma opção que vocês podem usar. Vocês podem também colocar aqui, ó, o Hazard de SA e o, geralmente, o Vinícius Júnior aqui de ponta esquerda, tá? O Hazard rende muito bem aqui, finaliza bem também, tem um bom drible, o Vinícius Júnior é bom jogador. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura que eu uso com o Real Madrid. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Testem essa formação aí, testem essas variações aí que eu passei pra vocês, dessas mudanças aí de peças no time. O Isco rende muito bem de mate também, galera. O Bale rende muito bem aqui, ó, de CA. Quem quiser usar o Bale no lugar do Jovic pode usar. O Bale é bom jogador também. E o time fica muito forte. Beleza, galera? Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Espero, de verdade, que esse vídeo ajude vocês. Não esqueçam de comentar também o que vocês acharam desse vídeo, dessa formação. Se vocês já montam um Real Madrid parecido com esse, ou se vocês vão testar. O comentário de vocês é sempre muito importante. Compartilhem esse vídeo aqui nos grupos de peças que vocês têm aí. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. E valeu!